O Japão entrou no final, e o final ainda não era no Japão, era em Piú, era em outro país, e eles não tinham que fazer, aí começaram a matar pro Jean, eles não mataram, e aí, para eles tem uma honra, levanta o Matheus, para eles tem uma honra, quando eles se cumprimentam, eles se cumprimentam assim, porque eu não posso tirar o olho do meu adversário, se eu tirar o olho do meu adversário, ele me mata, Olha o que acontece se eu tirar o olho, então, o que que faz? Se eu tirar o olho dele, é porque eu respeito muito ele, se eu fizer isso aqui, é porque eu respeito muito, agora se eu respeito ele acima do muito, que não tem uma palavra no Brasil, mas tem no Japão, se eu respeito ele muito, eu fico em 6A, ele fica em pé, eu baixo a cabeça, agora eu respeito demais, Entendeu? E por tu ter cumprido o primeiro requisito para ser um Samurai Karateka, nós vamos fazer essa cerimônia para ti, Os teus colegas vão te cumprimentar, tirando o olho de ti, que significa acima do respeito, né? Certificado de honra, certifico que Bruna, Grazi, é isso? Grazi, 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 completou com honra, os requisitos para ser reconhecida como uma, Samurai Karateka, com a graduação de Faixa Branca, Shiro Hiruobi, 10 mil, 10 respostas, tem que chegar na primeira vacinareta, tá? De Karate de contato, Yamahyu Kami, que é o nosso, né? Ao assinar esse documento, aqui, e agora tinha Karateka, né? Ao assinar esse documento, declara cumprir com firme e imutável convicção e esforço, as regras das artes marciais, do Karatedô, Dojokun, Nishokun, bem como viver, em busca de servir e de bons atos. Ouço, se tu assinar aqui, vai bater uma porta que tu assinou, que tu concorda com carinho. Se quiser saber depois o que é Dojokun, Nishokun, e as regras do Karateka das artes marciais, a gente vai achar. Mas é isso, viver bem, machucar as pessoas, fazer não para ninguém, essas coisas aí, não para o carro do vizinho. Vai assinar aqui, aqui está assinado por mim, e tu recebe agora o anjo, Faixa Branca. E oi! Osso! E eu preparei um presente especial. Eu que perguntei, meu amigo! Parabéns, Dojokun! Partiu, meu chocunho! Uma bola de cima da sua cama! Fechou então? Mais uma Karateka. Vamos treinar no campeonato. E eu preciso da ficha de inscrição Os Sem entrar para as pernas e balança